A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs abrem nesta quarta-feira de cinzas a Campanha da Fraternidade 2021. Neste ano, o tema da Campanha da Fraternidade é Fraternidade, Diálogo, Compromissos de Amor e o lema Cristo é a nossa paz do que era dividido fez uma unidade. Sobre este assunto, a repórter Ana Cristina Santos conversou com o Bispo da Diocese de Três Lagoas. Bom, hoje, quarta-feira de cinzas, iniciando o período da quaresma, também com ela a Campanha da Fraternidade, para a gente falar um pouquinho sobre esses dois assuntos. A gente conversa agora com o Bispo Dom Luiz Knupe. Bispo, fala para a gente um pouquinho primeiro sobre o período da quaresma e também da Campanha da Fraternidade. Qual será o tema deste ano? O que, Ana, a quaresma, então, é esse tempo forte que somos convidados à conversão, à mudança de vida. Por isso, as nossas celebrações, elas são celebradas de uma forma muito mais recolhida, isso é, sem os instrumentos, grandes instrumentos de som, sem o enfeite no altar. Usamos a vestimenta roxa, a cor roxa, lembrando que esse é um tempo de penitência, um tempo em que nós preparamos para a Páscoa. E a Igreja no Brasil, desde 1964, ela propõe um tema para a Campanha da Fraternidade, esse tema sempre com a pertinência social, chamando-nos a um gesto concreto de conversão. Nesse ano, nós estamos celebrando ela de forma ecumênica, com as igrejas que fazem parte do CONIC, do Conselho das Igrejas Cristãs. E temos como tema, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E como lema, Cristo, nossa paz, do que era dividido, ele fez a unidade. Com isso, então, nós queremos, a Igreja quer chamar a atenção para todos os tipos de polarizações que vão gerando aí as diversas violências, onde a dignidade humana acaba sendo prejudicada, acaba sendo negada. E o diálogo, então, o respeito uns com os outros, a começar pelas religiões, mas também com toda a sociedade. Nós estamos aí recebendo, ainda no final do ano passado, a encíclica do Papa Francisco, Todos Somos Irmãos, Fratelli Tutti, que convida de fato a isso, convida de fato a esse grande diálogo mundial, aonde a vida esteja em primeiro lugar, aonde a nossa casa comum seja cuidada por todos nós, e assim, reconhecendo aquilo que cada um pode fazer numa atitude dialogal, de respeito, todos nós, então, buscando o bem para todos e não para algum só. E como que vocês pretendem trabalhar com esse tema, com a campanha deste ano, diante dessa pandemia, Bispo? Ok, nós temos as celebrações, ainda que restritas, mas as celebrações, a leitura bíblica que nós refletimos em cada Eucaristia e depois levamos como compromisso de vida, elas já tocam, de certa forma, no assunto. Então, a gente poder viver essa palavra olhando, então, para esses desafios que a campanha nos apresenta. Depois, temos também várias atividades, assuntos que tratamos nas lives. Portanto, ali também, as redes sociais que utilizamos, é meio propício para esse trabalho de conscientização. E, junto a isso, vai também algumas iniciativas. Por exemplo, da gente olhar e detectar no nosso meio as várias formas de violências que têm acontecido e poder também debater com a sociedade a forma de superá-las. Qual o recado, Bispo, para esse período de quaresma, para esse período que as pessoas fazem jejum, cozinha? Acho que o lema da campanha é muito propício. Cristo, nossa paz. Do que era dividido, ele fez unidade. É isso, nós voltarmos para Cristo. Ter o nosso olhar acompanhando os passos de Jesus Cristo. E vamos ver Jesus, esse que não oferece resistência ao mal, mas esse que ama como forma de combater o mal. Esse que coloca a serviço de todo, toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele nos convida a fazer o mesmo. Assim como eu fiz, assim como eu vos amei, também vós, amai-vos uns aos outros. Esse é o princípio. E se todos nós, então, temos esse princípio do serviço, do colocar à disposição do outro, nada melhor do que o instrumento do diálogo para isso acontecer. Muito obrigada, Bispo. A gente conversou com o Bispo Dom Luiz Knupe, falando da quaresma e também da campanha da fraternidade deste ano. Obrigada.